E, mano, o que tá me deixando muito feliz, assim, com esse processo é que em todos os envolvidos soma-se mais ou menos 30 pessoas envolvidas com o processo do filme, as 30 pessoas são da bachada cientista e as 30 pessoas são de caverna. E, mano, isso me deixa muito feliz. E, velho, foi o processo mais tranquilo que eu trabalhei na minha vida, assim. Como eu disse, sou uma pessoa extremamente ansiosa e esse filme mexeu comigo em várias camaras, assim, inclusive ter que fazer a produção e cuidar de cada um da equipe, pensar na alimentação, pensar na logística, pensar... Mano, foi um processo... Gente, eu sou muito suspeito de falar, porque, assim, pra mim foi o melhor processo da minha vida, assim, sabe? Tipo, em todos os setores, assim, sabe? Mano, foi emocionante pegar o carrinho de compra, encher o carrinho de compra um dia antes, sabe? Tipo, vamos comprar o que a gente quer comer, sabe? Tipo, eu fiz até um story sobre isso e uma galera comentou, cara, é sobre isso, sabe? Porque a gente quer produzir, mas a gente também quer fatura no nosso set, sabe? A gente quer poder limitar todo mundo e... Mano, eu só vou me bolar, porque eu tô muito emocionado. Mas é isso, assim, é o processo mais importante da minha vida, gente. É o processo mais importante da minha vida, gente.